Foi enterrado hoje em Tefé o corpo da mulher assassinada pelo companheiro no último domingo aqui na capital. Os detalhes com a repórter Luisa Maria. É isso mesmo, Marcela. O corpo de Raimunda Brandão de Azevedo, de 28 anos, está sendo velado em uma igreja evangélica aqui da cidade. O corpo será enterrado no cemitério da saudade de Tefé. Os familiares estão muito abalados. E hoje nós estamos fazendo algo que a gente nem pensava em fazer. Para nós foi surpresa. O crime aconteceu no último domingo. Raimunda foi encontrada degolada em um bairro da zona centro-sul de Manaus. A vítima tinha saído de Tefé para Manaus há poucos dias antes do crime. Segundo a polícia, o principal suspeito é o companheiro da vítima. O caso será investigado pela delegacia especializada em homicídios e sequestros em Manaus. Essa foi a Luisa Maria, lá de Tefé. E um vigilante foi assassinado a facadas durante um assalto no apartamento dele no Santa Etelvina, na zona norte de Manaus. Os detalhes com a repórter Priscila Gama. É isso mesmo. A vítima foi Reginaldo Araújo dos Santos e ele morava aqui nesta casa, no Santa Etelvina, na zona norte da capital. O crime foi nesta terça-feira e a família foi quem encontrou o corpo do vigilante por volta das 7 horas da noite. Segundo a polícia, esse crime tem característica de latrocínio. Roubo seguido de morte porque levaram a moto dele, a televisão, o som, a carteira e os tênis novos que ele teria comprado nos últimos dias. As imagens das câmeras de segurança próximas aqui do local devem ajudar nas investigações. Reginaldo foi atingido com dois golpes de faca, um deles no pescoço e depois teria sido asfixiado. Priscila Gama para o Jornal em Tempo. Um projeto de lei que tramita na Câmara Municipal de Manaus pode acabar com o trabalho dos flanelinhas. A categoria protesta e promete uma manifestação para amanhã. Renato trabalha como um cuidador de carros há 20 anos na Avenida Eduardo Ribeiro. Ele está preocupado com um projeto de lei que pode proibir o serviço dos flanelinhas. Se eu for desempregado, e aí como é que eu vou ficar? Eu acho que as autoridades não pensam nisso, né? Segundo a Associação dos Guardadores e Lavadores de Veículos do Estado do Amazonas, são cerca de 620 flanelinhas no centro e mais de 2 mil em toda a cidade. Está entrando com essa lei aí, tentando impedir nosso trabalho aqui, né? E eu não sei o que vai ser, né? Se essa lei for aprovada, né? A gente vai ter que se esconder, trabalhar escondido, eu não sei. A iniciativa desta lei do vereador Rosenha, do PSDB, é baseada no artigo 5º da Constituição Federal, que garante ao cidadão se locomover sem pagar nada. É que em algumas situações, os flanelinhas exigem o pagamento. E quando isso não acontece, muitas vezes eles partem para agressão. Onde a gente chega, eles te ameaçam. Se você não pagar, eles arranham o teu carro, eles te chamam o nome. O projeto já recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação da Câmara Municipal de Manaus. Nós não somos contra as flanelinhas. Há muitos flanelinhas e nisso eu discordo do Rosenha. O Rosenha fala que 90% não são honestos. Eu acho que 80%, 90% são pessoas sérias. A categoria é contra e promete uma manifestação para amanhã. Nós vamos fazer uma manifestação lá na Praça da Polícia, imobilizando a categoria, já preparando para o dia da votação lá na Câmara. Está toda a categoria em peso lá na Câmara de Vereadores. O projeto deve ser votado na próxima semana. A violência tem preocupado os taxistas. Os assaltos frequentes fazem com que eles dobrem os cuidados na hora de pegar um passageiro. E alguns até pensam em abandonar a profissão. O relato é preocupante. Já fui sequestrado. Não sei se era sequestro ou se era assalto. Alguém me torna na minha cabeça. E eu acho que a gente morre também mais, não porque seja herói, o impacto. E eu peguei na munheca dele, no cano do revólver e tentei tirar. Como o seu Messias, existem muitos. Taxistas que passaram momentos difíceis nas mãos dos assaltantes. Os casos são tantos que esse, com mais de 30 anos de praça, pensa em abandonar a profissão. Dá aquele impacto na pessoa, na gente, fica com medo, pensa em parar de trabalhar, vender o carro, fazer tudo em peça. Segundo o sindicato, em média, cinco taxistas são vítimas de algum tipo de violência por dia. Assalto. Tem todos os dias a taxista. Assalto. Leva celular, leva o carro, leva a renda do colega. Esse ano, três taxistas foram mortos durante assaltos. Ano passado foram quatro. Essa semana, um taxista foi esfaqueado por um casal de assaltantes que se passou por passageiro. Ele está internado e o casal foi preso. A Secretaria de Segurança diz que não há muito o que fazer. A polícia não tem como antecipar esse tipo de crime. Ela tem como solucionar. A gente é solidário com a categoria dos taxistas e está disposto a, junto com eles, procurar soluções que possam fornecer a eles mais segurança. Uma lei municipal estabelece que cabinhos de segurança sejam instaladas dentro dos táxis. Mas, para a categoria, não é viável. O custo é muito alto. E não era totalmente segura, porque tinha para-brisa, que tinha que fazer a blindagem, a própria porta. Então, muita gente não se interessou. Você fica preso dentro de uma jaula, sem, vamos dizer assim, sem você ter nem um movimento. O valor das cabines chega a R$ 4.500,00 e mesmo blindadas, para eles a proteção é parcial. Por isso, a categoria não quis fazer financiamento e instalar. Hoje, 4.100 taxistas registrados trabalham em Manaus. Essa edição do Jornal em Tempo para a Internet fica por aqui. Muito obrigada por nos acompanhar. A gente se vê na próxima edição. Até lá. A gente se vê na próxima edição do Jornal em Tempo para o 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 Jornal em